Eu estava pensando, outro dia, qual o livro mais vendido no mundo, vocês sabem? Se vocês procurarem no Guia dos Curiosos, o livro mais vendido no mundo, é um dos mais antigos, se não o mais antigo que está à venda hoje em dia, é a Torá. Não sei se é o Junto com o Velho Testamento ou o Leavdir com o Novo, mas é a Torá. Eu fiquei pensando, tem dois acontecimentos na Torá Kudoshá, no livro mais vendido do mundo, acho que é um a cada 15 segundos a média, que tem duas histórias macro que a gente vê da humanidade na Torá. A gente vê, por exemplo, Adama e Shon e Noach, duas histórias macro que acontecem na Torá. Por um lado, em paralelo também a gente vê a história do povo judeu na Torá. Quer dizer, quando a Torá começa contando a história do mundo, ela fala de pessoas que não são necessariamente pessoas que deram início ao povo judeu. Por exemplo, Adama e Shon, o primeiro homem, Havá, Noach e a família dele. Depois, a Torá começa a contar também sobre os avôs Akdoshim, dentre eles quem? Adama e Avram, depois virou Avraham, Yitzhak e Yaakov. Aí começa a história de Ibn Israel e a gente conhece o que a gente já conhece. Agora, a história de Ibn Israel, ela tem uma peculiaridade que a história da humanidade não tem, que a gente não vê com Adama e Shon, nem com Noach, nem com outros personagens que eram muito importantes na época. O que que fez Avraham Avinu, virar Avraham Avinu? Uma coisa que, óbvio que ele fazia récito, fazia bondade, mas o que que mudou ele, transformou ele em Avraham Avinu? Se a gente for parar e pensar, e a resposta achou que ela é óbvia, o fato dele passar os testes que Hashem apresentou para ele quando começaram os testes com 75 anos de idade. Aí começou a jornada dele. Hoje em dia o pessoal está com 75, fala, preciso me aposentar, quero ir para Abrahamas descansar, quero passar dois fins de semana por mês em algum outro lugar. Então, Avraham Avinu, ele começou com 75 anos de idade a carreira de Avraham Avinu, para virar o progenitor de Benin Israel. Fiquei pensando, poxa vida, a gente não vê nenhum teste de Adama e Shon. E Adama e Shon era um grande homem. A Torá conta para a gente que a visão de Adama e Shon era a visão que qualquer oculista gostaria que seus pacientes tivessem. Por quê? O Talmud conta para a gente que Adama e Shon tinha uma visão, ele vinha do começo da história do mundo até o fim. Quer dizer, Adama e Shon era uma pessoa espetacularmente nobre, falando fisicamente, ele era muito bonito, e também espiritualmente, Adama e Shon é uma pessoa muito nobre. A gente não vê nada de dez testes, nem dois testes, nem três testes de Adama e Shon. Noach, quem sabe de Noach, pessoal? Ele era bom ou não bom? Depende. O que você quiser me dizer? Não se esqueça, Noach e Tzadik. Hoje em dia, se a Moura falar para o Yeletov, Tzadik, a vovó falar Bussakana Tzadik, sem desrespeitar, não se compara com Hashem, falar para a pessoa, você é um Tzadik. Então, Noach Arat Tzadik, ele não passou por dez testes, nem dois, nem cinco testes. Por que a gente vê que os nossos avós precisaram passar por testes para se tornarem avós patriarcas do nosso povo? Eu, obviamente, fiquei pensando, o que isso ensina para a gente no século XXI, onde a gente vive? Por que eu tenho que ler isso? Por que eu tenho que aprender isso? Então, o que a gente leva com a gente, pessoal, para a atualidade e para os nossos dias? Essa é a pergunta. O que fez eles se tornarem avós foram os testes. Eu vi uma coisa espetacular que me chamou muito, muito, muito a atenção. Está escrito que o fato que Avraham Avinu cumpriu a Torá, não foi por isso que Hashem escolheu ele como um dos avós. Porque a Torá, desde o início, preste atenção, da criação do mundo, ela já foi entregue para o mundo. Pessoas particulares e VIPs só que podiam ter acesso à Torá. Então, pessoas que antecederam a Damarishon, antecederam, melhor dizendo, a Avraham Avinu, cumpriram a Torá. Então, o que que Avraham Avinu tinha que os outros não tinham? Olhem que espetacular. É o fato dele ter cumprido, não 613 mitzvot, mas ter cumprido 1, 2, 3, 4, 9, 10 testes. O Ramban tem um livro chamado Emunal Bittahon, e lá ele diz para a gente, no sexto capítulo, o seguinte. Que o que fez Avraham Avinu se tornar um dos patriarcas, não foi Tariag Mitzvot. Como a gente mencionou agora, eu, achando dentro, achei um pouco mais forte em basar nisso, mas o Ramban é um dos rishonim, pessoal, já mencionei para vocês que o Ramban é um livro que, grande parte, baseado em Chochmah, certeza, a todo, e em Kabbalah também. O Ramban diz que, na verdade, o que fez Avraham Avinu ser Avraham Avinu não é Tariag Mitzvot, porque esses 613 mitzvot, outros personagens da mesma época e anteriores também cumpriram. Foi o fato que ele passou os 10 testes. Queria ver, em relação aos testes, e que tem a ver isso com a gente, tem um Midrash, que cada vez que eu olho ele, me chama a atenção. Esse Midrash, quem traz ele é o Rebbe de Slonim, mas é o Midrash Rabah. Eu vi ele na primeira vez no Rebbe de Slonim, Midrash Rabah, em Bereshit. Ele dá um norte para a gente, do que é um teste, e o que isso tem a ver com a gente. Esse link está escrito no Midrash, Amar Avlevi, Disser Avlevi. O Midrash é como se fosse o Magmarah, um dos Tanaim. Amar Avlevi, Shtepa Amin, K'tiv Lechlecha. Está escrito duas vezes Lechlecha em relação a Avraham Avinu. Quais são as duas vezes? Primeiro a gente conhece. Lechlecha, Merzecha, vai daqui. Primeiro do teste de Avraham Avinu é sai da sua casa. E a segunda vez está escrito Lechlecha em referência a Avraham Avinu, qual que é? Lechlecha, Eleret Samoriah, vai levar o seu filho Yitzchak para o Mizbeach, sacrificar ele. Aquele único filho que você tem, é aquele filho que eu, Hashem dizendo, prometi que vai sair toda a sua descendência dele. Diz o Midrash, O Midrash falou, estou na dúvida qual para Shem era mais benquisto. O primeiro Lechlecha, que é o primeiro teste, ou o último Lechlecha? Os dois vieram com a linguagem de Lechlecha para ensinar para a gente que existe uma semelhança entre o primeiro e o último teste. E diz Avlevi, eu não sei qual teste para Shem é mais seis estrelas, o primeiro ou o último. O Midrash é uma verdade perplexo. Por quê? Qual é a Vamina? A Vamina, quando estuda o Magmaram, estuda o Mishibah, é qual é o pensamento inicial? Qual é o... não tem nem pergunta aqui. A pergunta aqui não doesn't make sense. Qual assim, qual o teste? Qual o maior teste de Avraham Avinu? O décimo. Então, qual a pergunta qual Lechlecha é maior? O Lechlecha, que foi a indicação do primeiro teste, é o Lechlecha do último teste. Certeza que o último teste é muito mais magro, muito maior do que o primeiro. Qual a pergunta do Midrash? O Lechlecha me fala uma coisa curiosíssima. Ele fala o seguinte, todo mundo na vida tem dois tipos de teste durante a vida dele. Durante os 120 anos bem-vividos com saúde, todo mundo tem dois tipos de teste. Um tipo de teste que a pessoa tem é... Que tipo de teste? Um teste gigante. Se eu mato o meu filho ou se eu não mato. Esse é o teste de Avraham Avinu. E tem testes pequenos, como, ó, sai da tua casa, me segue. Todo mundo tem testes grandes. Com quem eu vou casar é um teste grande. Onde eu vou morar é um teste grande. Quem vão ser meus amigos é um teste grande. E tem testes pequenos do dia a dia. Se o elevador atrasou, como eu vou reagir? Se o meu Uber, o meu táxi, o meu o que for, não chegar, como é que eu vou reagir? Se o meu funcionário demorar um pouco, como eu vou reagir? São testes pequenos. A pergunta do Midrash, o link e bomba, é qual teste é mais forte nos olhos de Hashem quando a gente sobrepassa ele? O teste grande que acontece uma, duas, três vezes na vida? Ou os testes corriqueiros de cada dia? O primeiro teste de Avraham, que representa os testes de cada dia? Ou os testes que a gente tem, pessoal? Poucas, uma, duas, três vezes são testes grandes na vida da pessoa? Essa é a pergunta do Midrash. Não sei qual o Lechlechá é mais forte nos olhos de Hashem. Olha que interessante, e a gente olhar isso, por exemplo, o teste de Akedat Itzhak demorou quanto tempo? Três dias. Do tempo que Hashem ordenou Avraham a vino, até terminar, demorou três dias. Teste grande, é, mas foram 72 horas. Já o teste, por exemplo, o de Yosef com a mulher do Potifar, quanto tempo demorou? Doze anos. Ficou todos os dias atrás dele. Cada dia ela ia no shopping em Guatemi comprar uma roupa nova. Quanto mais chique a roupa, menos tecido tem. Ela ia no shopping cada vez comprar uma roupa, e ela não repetia. Ela está sempre na moda. E quando o shopping saia da moda, ela ia para Paris fazer a moda. Então, a Madame Miss Egypt, a mulher linda, ela estava tentando seduzir Yosef. Era um dia atrás do outro. Esse foi um teste long term. Então, o Midrash fala, eu não sei precisar. Qual o teste maior que nós temos no dia a dia? Um teste que demora 12 anos para um homem gigante como Yosef passar e não ser seduzido pela mulher do Potifar? Ou o teste de Avraham a vino que era muito mais intenso e mais forte, só que durou 72 horas? Pergunta do Midrash é qual que é mais precioso nos olhos de Hashem, quando a gente passa esse teste. E eu gosto de olhar para os testes diários que todo mundo tem, só para começar a pensar que a gente vai ver o que a gente tem, como um personal trainer para a grande maratona. Outro dia uma pessoa estava falando, olha, estou preparando para correr. Falei, como você está? Falei, eu estou correndo 10 quilômetros, semana que vem, vou correr 15. Falei, onde você quer chegar? Eu vou chegar o quê? Até o litoral norte? Falei, não, Rabino, a meia maratona são 20 quilômetros. Então, 21, 21. Ele falou, estou chegando no 10, 15, 17, 19, vou chegar no 21. Talvez a resposta um pouquinho para o Midrash é que os testes pequenos são o personal trainer para chegar no teste grande, bem condicionado. São 2, 5, 10, até chegar nos 21 quilômetros, porque não dá para correr do dia para a noite, depois de um mês para o outro também não dá para correr 21 quilômetros. A pessoa precisa se condicionar. Então, os testes diários são o nosso condicionamento para os testes grandes. E quem não tem testes diários e quem não tem testes grandes são menos frequentes, mas todo mundo tem na vida dele. Eu só quero dar um passo adiante com vocês, quando a gente está falando de testes, de dificuldades que todo mundo tem na vida. A Agumara em Sanedrin fala para a gente, a ideia a gente conhece, mas tem uma linha lá que me chamou muito a atenção e eu vou contar para vocês. É na página 64a, a Agumara fala para a gente o seguinte, as pessoas estavam se lamentando do Yetzirah. Falando para Hashem e para os hachamim, mas a gente não aguenta mais o Yetzirah, ele está acabando com a gente. A Agumara fala que eles alegaram o seguinte fato, quem destruiu o Betamigdash, o Yetzirah. Como assim, Yetzirah, pensei que foram os romanos? Não, não, está certo que foram os romanos. Mas quem permitiu que os romanos destruíssem, o fato é que os eudimus se comportaram da forma que Hashem queria, senão nunca teria sido destruído. Então, disseram o hachamim, a gente caiu na mão do Yetzirah, e o Yetzirah destruiu o nosso Betamigdash. O Yetzirah fez com que milhares de hachamim sábios morressem. E diz a Agumara, exatamente as mesmas palavras, o Yetzirah fez com que a gente fosse para Galuto, para o exílio. O Yetzirah está muito forte. Vocês vão lembrar a Agumara agora. Hachamim falaram, temos uma ideia, só que a gente precisa da ajuda de vocês, povo. O povo falou, tá bom, a gente vai, estamos juntos, hashtag estamos juntos, o que a gente vai fazer? Ele falou, olha, três dias de jejum. O povo jejumou três dias, e aí de repente contam que, contam não, está escrito na Agumara, que saiu uma chama do Kodesh HaKodashim, do lugar mais santo do Betamigdash. E hachamim falaram, essa chama forte mostra o calor da Averá, a intensidade da Averá, esse é o Yetzirah de Avodazah, de idolatria. Isso explica, diz a Agumara, para a gente, por que antigamente a gente vê na Agumara que a vontade de fazer idolatria era uma vontade bomba. E hoje em dia, difícil você ver alguém passar na frente de uma idolatria e falar, olha, eu estou sendo seduzido pela idolatria. Por quê? Porque em um momento na nossa história, como diz o Talmud, cortaram as asinhas da vontade de fazer idolatria. Aí com o bom Zéudim, que estavam lá do lado, falaram, opa, vamos aproveitar a promoção. Você pague um e leve dois. Vamos resolver o papo aqui de outra forma. O que eles fizeram? Olhem que espetacular. Os Zéudim falaram para os hachamim, vamos aproveitar a promoção no seguinte sentido. Daria para diminuir o Yetzirah de sexualidade também? Hachamim falaram, Beleza. Então, pague um, leve dois. Vamos tentar. Tentaram e conseguiram. E a Agumara conta esse fato, que é conhecido por muita gente. E está escrito no Agumara. No dia seguinte, a Agumara conta que havia uma pessoa que estava enferma, estava doente. Ela precisava de um ovo fresco. E não encontraram mais nenhum ovo, porque a galinha não cruzava com galo, não nascia ovo. Por quê? Porque já que não tinha mais Yetzirah vontade sexual, então já não estavam mais se reproduzindo. Aí eles falaram, puxa vida, assim o mundo não vai conseguir continuar a existir. O que a gente vai fazer? Então vamos voltar. Então voltaram atrás. O Yetzirah de sexualidade voltou, como a gente conhece hoje em dia. E, só que hachamim falaram, olha, a gente vai conseguir maquiar os olhos, passar um blush nos olhos do Yetzirah. Assim diz o Talmud. Em que sentido prático? Diz o Talmud, que hoje em dia, quer dizer, na maioria dos casos, porque hoje em dia nada mais é assustador, mas na maioria dos casos, uma pessoa não tem vontade física, isso ficou, diz o Talmud, de ter relações com familiares dele, com a irmã dele ou com a mãe dele. Por que a pessoa não fala, olha, eu estou atraído pela minha mãe ou pela minha irmã? O que antes era um teste? Mas não, porque hachamim cortaram esse Yetzirah de sexualidade nesse ponto. O Yetzirah total de sexualidade não cortaram, porque senão não iam ter filhos e não iam ter ovos e daí por diante. Mas o Yetzirah das pessoas não quererem ter relações com a mãe ou com a irmã, isso veio porque teve esse desconto nesse episódio. Agora, durante esse episódio, na Agumara, me chamou muito a atenção uma coisa que eu acho que eu nunca tinha prestado atenção e a gente talvez nunca tenha prestado atenção. Quando foram destruir o Yetzirah e hachamim, foram requisitados destruir o Yetzirah e pediram para o povo de Jejoá, a Agumara conta um segredo. Qual que é o propósito do famoso Yetzirah? A gente escutou tanto o Shurim do Yetzirah, qual é o propósito desse Yetzirah? Por que Hashem criou esse instinto no homem? Pessoal, olhem o que a Agumara fala para a gente. Klum, escrito na Agumara, Agumara é um raio-x do cérebro de Hashem. Porque Hashem criou o Yetzirah e está a mesma hora em Sanedrin. Vou ler para vocês seis, sete palavras. A Hashem falou, todo o objetivo de Yetzirah foi para o quê? Para dar mérito, sacar, recompensa para o Zé Odin. Quer dizer, quando a gente aprendeu sobre Yetzirah, que ele veio para fazer a gente errar, a gente errou. Porque Agumara diz aqui textualmente, explicitamente na Agumara, Klum, Yavitlan, toda a razão que eu dei Yetzirah, Hashem falando para o povo, Ela likbule beigra, para que eles pudessem receber recompensa, nós receber recompensa, quando a gente sobrepassar os testes. Quer dizer, quando que Yetzirah fica feliz? Se a gente pudesse tirar uma selfie com Yetzirah de longe, porque ninguém quer ir perto, mas a gente mora junto com ele. Quando que ele fica feliz? Quando nós passamos o teste. O trabalho dele é fazer a gente errar, mas a felicidade do Yetzirah é quando a gente passa o teste. Está escrito na Agumara isso? Está escrito na Agumara. Ramim fala isso em livros de Musar, mas está escrito? Eu dei o Yetzirah para vocês, cada um de nós, esse é o melhor amigo do homem, antes do cachorro, para que possamos passar os testes e receber Zahar. Para que teste? Para que teste? A gente está falando isso hoje, vamos chegar lá. Não é à toa que o começo da jornada de Bnei Estrela, onde ela começa a primeira semente de Bnei Estrela, onde foi germinada a primeira semente, a regar a semente na terra de Bnei Estrela, onde começou, queridos? E o último, e o grande final de Bnei Estrela, onde foi? De quem começou Bnei Estrela? Lech Lechá. Primeiro teste de Avramaviru, Lech Lechá. Último teste de Lech Lechá. O todo ponto dos testes, para que testes? Qual que é? Lech. Vai. Anda. Cresça e apareça. Suba. Fique mais forte, seja mais gente. O primeiro e último teste não é sem querer, que tem as palavras Lech Lechá, vamos. Vai, Avramaviru. Anda, não Tse. A chama o Vrôpura Avramiru, sai daqui. O ponto é sair de lá, é continuar andando. Qual o objetivo que nós temos testes? É para que a gente possa, como diz Agumará, Lech Bule YCB, recompensa. Essa recompensa, meus queridos, não é no Olamabá somente. É aqui. Porque é muito diferente quando a gente olha uma pessoa, eu sempre já falei isso para vocês, a gente vê uma pessoa, depois de 20, 30 anos, não vê a pessoa, fala, uau, você não mudou nada. O cara fica todo orgulhoso, né? Porra, Rabino, mas nem a barriguinha, não deu uma largada, né? Você está, nem a careca, não cresceu, você não mudou nada. Está certo, fisicamente é um elogio. Mas, crescimento pessoal, quando eu vi a pessoa com 12, 15 anos, depois você vê ele com 30, 35, 40, você fala que ele não mudou nada. É que nem Deus me livre, você vê uma criança de 3 meses de idade, depois vê ele com 2 anos e fala que ele não mudou nada. Não teve nenhum desenvolvimento. O ponto do teste não é no Olamabá, também é. Mas é nesse mundo a pessoa fala, uau, nem parece a mesma pessoa, olha como ele mudou para o bem. O objetivo do Yetzirah e dos testes é ele que vula e ir receber, recompensa e a pessoa crescer. Inclusive, volto a reiterar, o Yetzirah fica feliz, ele dança, ele pula de alegria quando a pessoa passa o teste. Tentei pensar uma comparação, como é que pode ser que ele quer que a gente, ele faz as dificuldades, mas que a gente passe o teste? É muito simples. Fiquei pensando, vocês já viram, eu gosto muito de andar cavalo, faz tempo que eu não ando, mas eu adoro andar cavalo. Já viram um teste de prova de hipismo? O que o treinador faz? O treinador pega o cavaleiro e o cavalo, normalmente eles são meio duros, tá bom? São meio rígidos demais, mas parece que funciona. E aí ele fala, olha, Habib, você pulou agora um metro e vinte, o seu desafio para amanhã é um metro e trinta. O que ele faz? Ele aumenta dez centímetros, é muito. Ele aumenta dez centímetros o obstáculo. E aí o que acontece? Poxa vida, se eu fosse um cara leigo, o que eu diria? Ele quer que eu caio? Porque ele está aumentando, já passei um e vinte, ralas, o que ele quer que eu caio com um e trinta? Não. O objetivo do treinador é me habilitar a pular um e trinta, um e quarenta, até chegar aí um e cinquenta ou altura que for. O Yetzirah tem exatamente o mesmo objetivo, aumentar a barra de altura, nossa, cavaleiro com o nosso cavalo, para que a gente possa pular. Quando que o técnico fica feliz, Habib? Quando o cara chega a pular na meta que ele estipulou. Exatamente a mesma coisa com o Yetzirah, não é contradição. Ele quer que a gente erre, ele dificulta para a gente acertar. Todo técnico de um bom profissional, de um bom ginasta, faz a mesma coisa, como mostrei para vocês, no caso do cavalo, outros exemplos são iguais. Se ele aumentar o meu obstáculo, eu posso também cair. Parece que... Cair quer dizer desabar. Parece para Hashem que uma pessoa que fica vivendo parada, sem crescer, ele já está quase que fora do mundo espiritualmente. Então Hashem fala, vale o risco da pessoa crescer, porque ficar parado, o não, diz Hashem, quando a gente fala em português, eu já tenho. O objetivo da pessoa é crescer na vida. A gente tem que olhar de verdade esse exemplo, pessoal. A gente vê uma criança e ela não se desenvolve no primeiro ano, a gente fica muito preocupado. No segundo ano, a gente fica preocupada. Por que depois a gente esquece de... Tem que ficar observando também se a pessoa está se desenvolvendo mesmo. Cada teste é uma adversidade, são mais 2, 3, 4, 10 centímetros para que a gente possa pular. E se meu cavalo escorregou e bateu no pau e o pau caiu, o que eu faço? Amanhã vai tentar pular de novo. Hashem fala, não tem problema. Contanto que esteja querendo crescer. Mais grave do que cair é não querer levantar e continuar indo para frente. Lech lechá. Adiante, diz Hashem para a gente. Enquanto que nós estamos vivos, é porque a gente não cresceu o suficiente. Na hora que a pessoa atingir o objetivo dela. O objetivo da pessoa é pular 1,70, 1,80, 2,20, whatever, que for. Hashem falou, ralas, medalha de ouro. Vem a musiquinha, tã, 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 tã. Game over, você já vai para o próximo estágio que é o Alamabá. A pessoa já vai para o Alamabá. Nós estamos aqui para cada vez chegar mais perto do nosso objetivo e crescer. Esse é o objetivo. E de novo, se caiu, o cavalo pode quebrar a pata. Mas se caiu, homem, Hashem fala, mulher, eu te dou mais uma chance. Porque o meu objetivo, dizendo Hashem, maiúsculo, é lech lechá. Sempre estar em crescimento. Igual nós gostamos dos nossos filhos. Vou falar mais, tá bom? Porque às vezes eu vejo uns pais aí e fico um pouco assustado. Mas igual nós gostamos dos nossos filhos, mais de que a gente goste dos nossos filhos, Kaduji Borohu gosta da gente. Agora, qual a diferença, pessoal, entre amor e mimo? Qual a diferença entre amor e mimo? Eu gosto do meu filho. Não, mas ele é muito mimado. É mania tênue. Qual a definição entre amor e mimo? Amor é obrigatório. E mimo é ruim. Qual a diferença entre amor e mimo? Fiquei pensando. Eu acho que amor, pode ser para um filho, pode ser para um casal, é eu saber escutar alguém. Se eu gosto de alguém, eu escuto. Se eu gosto dele, eu abraço o meu filho. Se eu amo o meu filho, eu entendo ele. Mimo é fazer por ele. Querem ver? Se eu vou encobrir os erros do meu filho, da minha filha, é porque eu não gosto deles. Não é amor? Isso é mimo. A gente pensar, é isso mesmo. Quando a gente fala, olha que filho mimado. Quer dizer, filho mimado. Ele não faz nada sozinho. Eu preciso apagar a lição dele com a borracha porque está mal apagado para ele fazer. Eu preciso sentar e fazer a lição com ele. Obviamente, quando são pequenos, tudo bem, mas depois ele vai crescendo. Mas meu filho ficou pequeno para sempre, óbvio. Porque se desamarrou o sapato dele, eu preciso abaixar para amarrar o sapato dele. Isso não é amor. Isso é amor. A diferença entre amor e mimo, amor é dar atenção. Amor é cuidar dele. No momento que eu começo a fazer por ele, como é que meu filho vai crescer? Amanhã ele vai ter uma adversidade na vida, um obstáculo na vida que a gente está falando hoje à noite. Ele vai ligar para a Ima, ele está com 22 anos na faculdade. Ima, a pessoa que quer fazer trabalho comigo não pode. O que eu faço agora no trabalho da faculdade? Meu patrão falou tal coisa para mim. O que eu faço? Amigo, sei lá, se vira. Por quê? A diferença entre amor e mimo, amor é ajudar, mas nunca fazer por ele. Por exemplo, se eu gosto do meu filho, e meu filho faz uma bagunça na escola, qual que é a minha reação? Eu posso falar para ele, acho que eu também fiz bagunça, mas quando eu fazia bagunça, eu tomava umas na cabeça, faz parte da vida. Pronto. Ou eu posso ir na escola, brigar com o coordenador, brigar com o diretor, brigar com o governador e falar, quem é você para fazer tal coisa para o meu filho? Como assim? Essa é a diferença entre amor e mimo. Amor é, eu entendo você, mas você vai tomar suas consequências, e mimo é o quê, meus queridos? Eu vou agora proteger você por uma coisa errada que você fez. É simples demais isso. Como que a gente aprendeu a andar de bicicleta? Nem lembro mais, eu lembro, tá bom? Tinha duas rodinhas, depois tinha uma, depois quando a gente foi ver, não tinha mais nem uma rodinha, e a gente já estava andando. Na calçada. Agora. Antes não tinha a faixa de bicicleta, era na calçada, claro. Agora, olha que interessante. Prestem atenção junto comigo, queridos. Atenção. Como eu aprendi, nós aprendemos a andar sem rodinha. Porque alguém tirou uma rodinha e a gente caiu. De repente, alguém tirou uma segunda rodinha e a gente caiu. Depois a gente viu que a gente estava andando. Se nossos pais estivessem segurando a nossa bicicleta, ou quem ensinou a gente toda a vida, até hoje a gente estaria andando com duas rodinhas. E tem filhos de 22, 25 anos, que andam de duas rodinhas na vida, sempre. Por quê? A bussacana. A bussacana pode fazer. O problema é fazer pelos filhos. Fazer pelos filhos é mimo. Gostar dos filhos deve. Eu vi uma história bomba que ilustra isso melhor do que qualquer coisa. Eu fui na casa de um colega, outro dia, e aí ele me contou uma história que é 100% verdadeira. Eu falei, você é o cara. Pessoal, olhem só essa história 1000% verdadeira. A única introdução é o que aconteceu com brasileiros fora do Brasil. Precisa saber isso para entender a história, tá bom? História 1000% verdadeira. Reuven, que o nome dele é tudo menos Reuven, mas a história é 1000% verdadeira de novo. Foi passar alguns dias, num turno um pouquinho mais chique, na Europa, com a família, nas férias. Uma das paradas da família foi Suíça. Estou passeando na Suíça. Passear. Até que, de repente, o pessoal estava longe das lojas, onde tinha, eles precisavam ir no banheiro. Um falou para o pai, quer ir no banheiro. Um falou para a mãe, quer ir no banheiro. Aí, de repente, é meio contagioso. Eu também quero, eu também quero. Todo mundo queria, eu quero, nós queremos, vós querais, colar, não quereremos. E a gente quer ir no banheiro. Não tinha banheiro. O que fizeram? Procuraram lá uma miragem, eles veem na frente deles, aquele ramam portátil. Sabe aqueles banheiros portátiles? Eu vi um banheiro portátil. Não sei se era miragem, se era verdade, já, e entraram. Então, eles chegam na porta e veem, tem que colocar a moedinha lá para entrar. Quanto que custa o ingresso para entrar lá dentro? Cinco francos suíços. Mais ou menos uns 20 reais hoje. Então, é uma família lá. Entrou o primeiro no ramam, entrou no banheiro. E aí, algo com bons brasileiros. O que eles falaram? Deixa a porta aberta. Então, saiu o primeiro, e sem pagar o segundo, cinco francos suíços, entrou o segundo membro da família. Sakral Bab, fechou a porta. De repente, estavam esperando o próximo sair. Eles escutam de fora o cara que está dentro, batendo na porta, desesperado. Isso que aconteceu. Pessoal, eles começaram a abrir a porta e não abria. Como é que vai abrir a porta de novo? Mais cinco francos suíços. Eles colocaram cinco francos suíços para tirar o cara. Quer dizer, no fim, não economizaram nada. O cara saiu completamente molhado do banheiro. O que aconteceu? Os banheiros lá, e são, não sei se são todos, eles são autolimpantes. E aí, o cara fechou a porta e cai esguiço de produtos de limpeza com água. Produto químico. O cara saiu de lá molhado. E não economizou os cinco francos suíços. Isso é mimo, galera. É fazer pelo outro. É fazer pelo outro. Amor é gostar do outro. É o seguinte, quando eu quero, tem coisas na vida. Todos nós talvez faríamos isso, né? Agora a gente vai mais fazer, que sabe que o custo vai ser maior. Mas por cinco euros. Por cinco euros. Vinte reais. Cinco francos suíços. Todos nós, queridos, às vezes temos alguns testes que custam para a gente cinco euros emocionais ou financeiros. Mas deixa eu tentar burlar. Tem coisas na vida que a gente falou, Habibi, você precisa disso para crescer. Não dá para ficar cada vez escondendo embaixo do tapete e deixando o teste passar por cima. Ou a própria pessoa se esconder dos testes que nós temos, adversidades diárias que a gente tem no nosso dia a dia. Depois que passa o teste, é engraçado. Ele me contou, todo feliz. Tenta imaginar o cara saindo de lá molhado na Suíça, pessoal, com produto químico e água. Tenta ver a vergonha. Mas tudo bem. Agora, não dá para pular alguns cinco francos que a gente tem na vida. Tem coisas que a gente precisa passar por elas. Eu não gosto de chamar isso de sofrimento, porque aí fica meio chato. Nem adversidade. Eu chamaria isso de oportunidade de crescimento. Se a gente olhar, se estou falando comigo mesmo. Para cada desafio que a gente tem em nossa frente. Vai, palavra mais bonita. É, mas a adversidade fica um pouco difícil. Tá bom, desafio, adversidade. Trocar essa palavra por oportunidade de crescimento fica uma coisa mais bonita e mais motivante para a gente. E Rahamim enxergam isso assim mesmo. Olha que interessante. A Gumara fala para a gente em Erechim, uma das Gumarotas. Chama Erechim, na página 16B. Adeyran Tahlita Isurim. Até onde, nessa tradução, a gente considera uma dificuldade para a pessoa, uma adversidade para a pessoa. A gente vai ver daqui a pouquinho por que a Gumara quer saber. O que muda a definição de adversidade. Mas por que que... Me conta, o que é uma adversidade? Pergunta a Gumara. A Gumara traz duas, três opiniões. Bilazar diz, sabe o que é uma adversidade? Qualquer lugar no mundo. Qualquer século. Quando você manda a roupa no costureiro, eu vou traduzir para os nossos dias, vai. Você vai no shopping comprar uma roupa, homem ou mulher, indiferente, ou leva os filhos. E aí, depois, conseguiu achar 15 minutos à tarde livre entre o mandarim e o chinês e o balé e a prova de recuperação e a aula que teu filho tinha. Você levou ele no shopping. E aí você vai comprar um terno para ele, uma calça, uma camisa, alguma coisa que precisava arrumar. Aí você faz a barra e, de repente, chega em casa, teu filho fala, eu não vou de novo experimentar a roupa no shopping. Ele já experimentou, colocou o alfinete em cima, embaixo, do lado do outro. Não tem o que errar. Chega em casa, coloca a calça e fica um pouco larga, um pouco apertada. Tem que voltar no shopping com o filho. Isso é chamado uma adversidade. Sério? É. Tem lechlechá grande e lechlechá pequeno. Talvez seja um lechlechá diário. Diz a Gumara, que mais adversidade? Outro exemplo que eu vou lá atrás é, quando a pessoa coloca uma roupa do avesso, está dormindo tarde, acordando cedo, ela precisa tirar a roupa e recolocar. Isso é chamado uma adversidade, uma oportunidade de crescimento. Rava traz uma outra opinião, última que eu vou trazer para vocês. A pessoa precisa de duas moedas. Você tira 20 reais do bolso, duas notas de 10, por exemplo. Ele vai lá e tira três. Então, o que ele precisa fazer agora? Devolver uma no bolso. Ai, rasito. Coitado, né? Vamos agora devolver 10 reais no bolso. A gente vai escrevendo no meu pequeno diário hoje à noite. Tive uma adversidade, tive que colocar a mão no bolso de novo. A gente não acha isso uma adversidade, mas o Talmud diz que isso é um teste, para ver como a gente vai reagir. Agora, por que é importante saber qual a definição de uma adversidade? Então, olha o que a Agumarala fala para a gente. Porque a Agumarala falou o seguinte, uma pessoa que passa 40 dias sem ter adversidade, diz o Talmud, já defini para você o que é adversidade. Eu disse, se alguém passar 40 dias sem ter adversidade, a gente tem que estar preocupado, ele tem que estar preocupado, que ele já recebeu o olá maba dele nesse mundo. Uma pessoa que passa 40 dias sem adversidade, trouxe para vocês três definições do Talmud, do que é adversidade, essa pessoa talvez recebeu o olá maba dele nesse mundo. Então, fica feliz quando a barra vem errada, quando tira 20 reais, era para ter tirado 10, e não sou o ano. Agora, eu fiquei pensando, poxa vida, se eu for um alfaiate melhor, isso não vai acontecer. Se eu agora, depois da Agumarala, começar a contar minhas moedas, ou minhas cédulas, antes de tirar do bolso, isso não vai acontecer. Se eu for mais cuidadoso de manhã, eu não vou colocar a minha camiseta de ponta cabeça. Então, quer dizer que eu ganhei meu olá maba, meu mundo vindouro nesse mundo? É assim que diz o Talmud. Pessoal, não adianta ir no melhor alfaiate, não adianta colocar a mão no bolso, não adianta, a gente está falando, Habib, você não entendeu nada. Não é o alfaiate que é o culpado. Não é sua mão que é a culpada. Sou eu que estou lhe mandando mais 10 centímetros na prova de piso para ver se você consegue se condicionar agora para ir da medalha de bronze para a medalha de prata. O que são testes para o nosso dia a dia? E a gente sempre procura isso. Quer ver? Quem faz um pouquinho de musculação, ele está na academia levantando bíceps, sei lá, 4 quilos, ele está pegando os pezinhos. O que for, tá bom? Se eu estiver muito fraco, vocês me desculpem. Qual o objetivo dele agora amanhã? Semana que vem, mês que vem? 5, 6. Por que ele não fala me dar 3? Porque quando ele levantar 3, a mão dele já vai sozinha, levanta e abaixa, não tem mais graça. A gente procura dificuldades. É assim mesmo. Então, olha que interessante. Quando a pessoa... Fiquei pensando comigo mesmo, estava preparando o shiur. Imagina a pessoa... Espero que já aconteceu comigo. Me permitam, desculpem a indelicadeza. A pessoa fala, poxa vida, correu para estacionar o carro, chega na hora de minhar na sinagoga, às vezes minhar é cedo. Ele chega no kniz, na hora do minhar, ele sente vontade de ir no banheiro. Ele tem duas opções agora. ou ir no banheiro e depois rezar, que é o certo, ou rezar querendo ir no banheiro, que é o errado. Poxa vida, mas eu vim lá de Guarulhos, vim lá do Bom Retiro, vim não sei de onde, saí mais cedo, peguei trânsito, dei duas voltas no quarteirão, consegui estacionar, cheguei molhado na sinagoga, eu vim todo correndo afoito para chegar na hora, tra, ha, cheia, ju, e terra, começou o minhar. E agora? Isso é um teste. Agora depende. Se eu pensar que o meu objetivo na vida é rezar com o minhar, o que eu vou fazer? Rezar com o minhar. Se eu pensar que o meu objetivo na vida é ganhar os testes e o que será que eu vou ficar feliz? Quando eu ganhar, quando eu mencionei antes, como eu mencionei para vocês antes, o que eu vou fazer? Eu vou ir no banheiro, eu vou rezar depois, sem minhar. Porque esse é o certo. A gente não veio no mundo para rezar com o minhar. A gente veio no mundo para ganhar os testes. No caso do exemplo que a gente citou agora, a Shem vai ficar muito mais feliz se a pessoa for no banheiro, que é um teste, quando a gente queria estar rezando com o minhar. Se eu chegar em Arvit, eles já vão estar em Shaharit. É chato. Mas é isso que a Shem deu para a gente naquele dia para ver quantos centímetros a gente consegue crescer naquela prova. Então, cada teste que a gente tem, a gente passa, é um ponto positivo. Hoje em dia não tem mais isso na escola. Mas é um ponto positivo no histórico da pessoa. Marido com esposa é um ponto positivo, esposa com marido também. A pessoa está no semáforo, faço questão de exemplificar, e aí, de repente, é o quarto carro da fila, abriu o semáforo, o primeiro carro não anda. Obviamente, o que ele estava fazendo? Facebook, Instagram, Whatsapp, Whatsdown, ele estava atualizando tudo. Aí, de repente, quando ele decide andar, passa o primeiro, o segundo, o terceiro carro, fecha o semáforo. O cara que estava mexendo, a mulher que estava mexendo no celular, o que acontece? Ela passou, e eu fiquei atrás. Agora, se eu olhar isso, que é um teste de Hashem, já foi, se eu tiver como resolver isso, se eu não acontecer isso de novo, show. Mas agora já foi. Como é que eu devo resolver agora isso? Subir mais dois centímetros na barra da minha prova. Vou passar ou não vou passar? Se eu passar, show. Se eu não passar, amanhã vai ter outro teste, não se preocupa, em São Paulo, no Rio, onde for. E aí, vai ter de novo, para aquecer. me chamaram para a reunião na escola dos meus filhos. Eu não aguento mais. Eu vou lá mais na escola do que meus filhos vão. De verdade, é um teste saber como lidar com a situação. É difícil. Não tem uma resposta única. Mas é um teste, de verdade. Não tem uma resposta única. Mas uma coisa, a gente pode dar certo. Que nós viemos no mundo para isso. E se a gente for olhar dentro do íntimo da pessoa, outro dia é um... A gente procura adrenalina, não procura? Sim. Não procura adrenalina? Outro dia é um... O cara me falou, Rabino, você sabe o que eu fiz? Fui para o interior de São Paulo, não sei, Boituva, não sei o que eu digo. O que você fez? Pular de paraquedas. Uma vez eu vi o avião que leva as pessoas. Eu estava uma vez num lugar e eu vi o avião que leva. Pessoal, é um avião, não é monomotor, é monoventilador. É uma hélice que tem na frente, é um ventilador que tem na frente, é motor de Opalas. Opalas e Kronolibraha. Lembram do que é? Opala é motor de Opala. De repente, o que acontece? A pessoa abre a porta do avião, ele vê o negócio lá, o que ele faz? Trach. Se ele não consegue pular, empurram ele. Aí o cara fala, Rabino, não se preocupa, tem uns quatro paraquedas lá. O paraquedas é mais seguro. O paraquedas é mais seguro que o avião, exatamente. Boa. Agora, quanto custa? Se filma, se tem a filmagem, tudo, aí custa 600, 900 reais. O cara falou que tinha uma pessoa lá, mais simples, e falou que economiza o ano inteiro, cada mês, alguns reais para chegar uma vez por ano e pular. Mas não pode pular simples, tem que pular com filme, com trach. Isso muda a minha vida uma vez por ano, eu espero isso. Só a gente paga para sofrer. é incrível. É incrível. A gente gosta porque a Shem fez o homem e é normal isso gostar de adrenalina. Então, quando vem um teste na nossa frente, a gente não procura testes, não força, obviamente, mas quando já vem, curte a adrenalina de graça. Tem outras coisas que acontecem no nosso dia a dia de graça. O elevador demorou para chegar. é de graça. Mas isso são testes fáceis. São testes fáceis, mas a gente começou o Shuro falando que o Midrash falou, não sei qual teste é maior. O primeiro lech lechá de Avraham Avinu, diz o Midrash, que é um teste corriqueiro, diário. O último teste são testes extraordinários. A gente respondeu que talvez os testes pequenos são um condicionamento físico para se precisar de um teste grande. Em casamento é a mesma coisa, pessoal, casamento é um grande teste, não é? Eu tinha escutado isso uma vez, mas não tinha a certeza, escutei de uma fonte segura, então estou contando isso para vocês agora. É uma história para se lembrar, não para sempre, mas forever. Pessoal, olhem só essa história verdadeira. Um aluno do Arizal, a gente não tem nem ideia quem era o Arizal, mas a gente sabe que ele era muito grande. Um aluno do Arizal chegou em, chegou uma vez para o Rav dele, o Arizal, ele falou, Rav, eu acabei de descobrir e constatar depois de algum grande tempo de casamento que eu estou casado não com uma esposa, mas com uma bruxa. Falta só a vassoura. Falou, o que aconteceu? O que aconteceu, Rasito? Ele começou a contar para o Rav tudo o que a mulher faz para ele. Parecia uma pessoa, um perseguidor, não uma esposa, inimigo, viking. o Arizal olhou para ele, o Arizal podia fazer isso, escutou ele, olhou para ele, pensou um pouco, o Arizal falou o seguinte, olha, Habibi, você, no Gilgul passado, na vida passada, foi muito mal com sua esposa. o seu Tikkun, qualquer semelhança aqui, não é semelhança, não é semelhança, qualquer semelhança é mera coincidência, o seu Tikkun, o seu concerto, qual que é, qual que é, passar na mão dessa mulher, e com isso você vai ganhar o seu Lamabá. de repente, nosso grande amigo Ureuve, aluno do Arizal, volta para casa, ele estava todo feliz, aí a esposa dele falou, o que você quer comer? Ela falou, ela foi lá e fez feijoada para ele, aí ela estava pronta para ele ver, ele brava, ele começou a falar, comeu, todo feliz, aí ele falou, o que você quer fazer agora? Puxa, de sobremesa, você quer tomar alguma coisa? Ela falou, está muito calor, me traz um leite gelado, ela foi lá e trouxe lá para ele chimarrão, aí ele começou a dançar de novo, aí a mulher falou para ele, o que aconteceu com você? Até agora, todo dia você ficava chateado, você está feliz porque eu estou azucrinando a sua vida? Ele falou para ela, você não sabe, eu fui no Arizal, ele contou para mim que você é meu Tikkun, eu vou ganhar o Lamabá com você, aí a esposa falou, como assim? Ela falou, meu Lamabá, o que você escutou? Aí ela falou, o que você quer de sobremesa? Ela falou, torta de morango, ela vai lá na geladeira, pega a torta de morango e serve para ele, o que você quer agora? Ela falou, puxa, agora estou cansado, quero o paz, ela fecha a porta, liga o ar-condicionado, desliga a luz, falou, o que aconteceu? O que mudou do dia para a noite? Ela falou, olha, você acha que você vai ganhar o Lamabá por causa de mim? Eu vou deixar você feliz para você não ganhar o Lamabá. Esse aluno voltou para o Arizal, ela falou, estou frito, agora minha esposa está me tratando bem e eu não vou mais ter o Lamabá, mundo vindouro. O Arizal falou para ele, pessoal, prestem atenção, não vai mais ter mundo vindouro? Claro que vai ter. Como, o senhor acabou de me explicar que ela sofreu na mão dela? Olhem só o que o Arizal falou para ele, o fato que você ficou feliz quando ela começou a azucarinar a sua vida quando você voltou para casa e você recebeu as adversidades, os desafios com o Arravá com o amor, isso por si só foi uma capará para você, ela pode te tratar bem agora e você ainda assim vai ganhar seu Lamabá. Pessoal, que bomba! Dar um sorriso para as adversidades que vêm na nossa frente, não procurar, não ir atrás, mas quando já venha, porque a Shem fala, eu confio que você consegue pular esse obstáculo. Fiquei pensando na prática para mim mesmo, o que quer dizer receber as adversidades com amor? É quando um pai tira uma rodinha da bicicleta do filho e a gente faz o que? Cai, mas depois o filho fica feliz porque ele entendeu que isso é para ele poder andar de bicicleta. Com a gente é a mesma coisa. Então, isso aconteceu comigo mesmo, tá bom? Estava na... Vim visitar um amigo meu, o escritório dele está vindo estudar com ele. De repente, eu olho o... Tinha um carro um pouco mais antigo, tá bom? Eu olho o botão da temperatura e estava lá, parecia que estava cozinhando o tchunt. Estava no máximo. Estava no meio da avenida, tudo parado e o carro começou a ferver. Em 12 segundos, o pessoal, eu fiz mais ginástica, eu comecei a subir o sangue. Vim começar a borbulhar o capô do carro e falei, o que eu vou fazer com esse carro aqui? Eu olho para a direita e tem uma concessionária BMW. Falei, uh, Razzacobaruco, mas eu falei, se eu entrar com o meu carro e vai na concessionária BMW, eles vão me jogar fora. Bom, eu falei, é a única opção que eu tenho, entrei na calçada e aí o guarda belo lá que estava lá, o mecânico, estava aberto durante o dia, falou para mim, Habibi. Não falou Habibi, mas ele falou, vai para lá. Eu falei, meu Deus, por favor, me aceita aqui, vai, é, sou gente boa. Ele falou, não sai do sol porque o seu carro vai explodir aqui, vai para a sombra. Eu fui na sombra e aí veio o mecânico da BMW e tal, eu falei, meu, nesse, ele é hora da vida. O que ele veio fazer com o meu carro de 20 anos atrás? Tudo bem, ele veio, abriu o capô, começou a burbulhar, ele falou, doutor, sai de perto, deixa esfriar que se eu mexer aqui, nós dois vamos explodir aqui. Ele voltou depois de 10 minutos, abriu devagarzinho lá com jeito e tal, jogou água, não sei o que ele fez, encheu o compartimento de água. Ele falou, o senhor já abriu aqui? Eu falei, a Rabino nem sabia que tinha motor aí dentro. Eu pensei que só se colocava gasolina e trocava o olho no carro. Ele falou, tá bom, agora o senhor pode andar aqui das duas uma, ou não vai acontecer mais nada, ou vai explodir, mas provavelmente não acontece mais nada. Eu falei, eu estava aqui perto do bairro de Genópolis, então, visitei esse meu amigo, sentei, eu decolhi uma hora e continuei vindo para Genópolis. Eu chego exatamente na Alameda Barros, na subida da Alameda Barros, aí o centro do botão, cadou, ele sobe para o máximo de novo. Eu falei para ele, por favor, aqui no bairro não vai fazer isso comigo. Na avenida lá que eu não conheço ninguém, tudo bem, mas aqui no bairro e o negócio começou a cozinhar, a pessoa dá um desespero. A primeira coisa que eu fiz é ligar para a minha esposa. Eu falei, o que eu faço com o carro? Está burbulhando aqui. Ela falou, Ri, deixa o carro aí, joga essa lata velha no lixo. Já deu. Aí eu falei, mas não dá nem para deixar aqui, está no meio da rua. Eu falei, a Shem, por favor, eu não sei porque você me deu esse teste, mas ele falou, me ajuda. Pessoal, dito e feito, se a gente recebe o Shurim Berravar, naquela vez, eu fiz isso, cheguei na São Vicente de Paulo, uma esquina depois, que o negócio ia explodir, o pessoal estava morrendo de medo, tinha uma vaga para estacionar lá na frente. Eu liguei o carro, liguei para o seguro, falei, leva para onde você quiser, só me tira, por favor, esse carro da minha frente que eu não passe mais vergonha. É isso aí. Apareceu o teste na frente, é difícil, a gente não está esperando, já está aqui. Como a gente vai resolver? De Suariza, no momento que a gente recebe o teste com a Havá, com o amor, uma vez que já veio, eu não vou procurar, e não vou mais usar o carro, obviamente, mas o que a gente faz? Aí, precisa receber bem a Havá, falar, a Shem, eu entendo que você me mandou, a gente estava falando de Shalom Bait, eu não gosto desses WhatsApp que ficam mandando, mas uma pessoa me mandou o melhor, 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 segredo de Shalom Bait para o mundo, já que a gente está falando de adversidades, pessoal. Falou, a música que vai mudar, devem ter escutado, a música que vai mudar o seu casamento e o seu Shalom Bait. E o cara começava a cantar assim, você está certa. É isso aí. Às vezes, não falem sempre, mas às vezes, o marido tem que falar para a esposa, a esposa para o marido também, é parte do teste, visualiza, talvez esse é o nosso Tikkun, galerinha. Eu ainda mostrei a musiquinha para a minha esposa, sabe o que ela falou? Você tem razão. Eu fiquei feliz, falei para ela, falei, olha que está escrito que eu sei que Shalom Bait e você está certa. Ela falou, é verdade, você tem razão. Nessa vez, eu tive razão. Só para terminar, tem que imaginar que tudo, imagina não, porque é verdade isso, mas se ela deixaria para a gente e tudo que acontece na nossa vida é Minashamayim de verdade. Não Capará. É Capará, mas às vezes, nosso paradigma especial, a gente fala Capará, pergunta para uma criança, o que quer dizer Capará? O que ele vai falar? É desgraça, tipo, desgraça. Só o Capará não é desgraça, Capará é, eu entendi que isso é Minashamayim e bola para frente, mas não é bola para frente que a gente está aprendendo hoje. É, é uma chance de eu pegar um trampolim e puf, crescer um degrau. Quando a gente corre, eu não gosto de correr na esteira, mas quem corre na esteira, se viesse um bisavô e olhasse a pessoa, o que ele ia falar para a pessoa? Imaginou? O cara corre, corre, corre e não sai do lugar. A esteira vai para trás, o cara vai para frente, desliga e vai embora. O que a gente responde para ele? Você não está entendendo nada, eu não estou querendo sair do lugar, eu quero fazer ginástica, esse é o propósito. Exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. A gente aqui não é para ir para algum lugar, é crescer, é ir para frente, é ler, é nós crescermos. Esse é o objetivo de qualquer diversidade como uma oportunidade de crescimento. eu acho que, eu sempre falo isso para, sei lá, às vezes marido, mulher, às vezes crianças, eu falo, olha, eu sei que você tem esse teste, mas se você passar esse teste, só você vai conseguir ajudar qualquer outra pessoa que está passando ou vai passar pela mesma coisa. Repito, o marido que tem teste X e ele passa, uma mulher que tem teste X e ela passa, uma criança, um adolescente tem um teste X, ele consegue passar esse teste, pode demorar uma semana, um mês, um ano, dois anos, essa é a melhor pessoa do mundo e mais indicada para ajudar um outro adolescente, um outro marido, uma outra esposa que está passando pelo mesmo teste, porque, quem vai falar, eu passei por isso, eu sei o que é e eu vou te falar o caminho para sair do labirinto. Eu vi uma frase espetacular, sempre que a gente tem um teste, eu fico pensando comigo mesmo, eu tenho duas formas, eu mencionei para vocês no começo do Xiuro, ou a pessoa vai de encontro com o teste ou ele se esconde embaixo da mesa. Olhem que frase espetacular, pessoal. A pessoa tem duas opções, ou ele faz abdominal, faz ginástica, ou ele vai ter que vestir roupa preta no verão. Tem gente que gosta de vestir roupa preta no verão e tem gente que gosta de fazer ginástica para estar, então, a Shem fala, Habib, o jeito certo na vida da pessoa é fazer ginástica, não cada vez que está colocando roupa preta no verão e se escondendo. Se pintou um teste em casa, aparecer no trabalho, vai de encontro, procura táticas e se cair o Mat-Hava, amanhã vai ter de novo a oportunidade. É um teste fazer birikata amazona hoje em dia. Estou terminando, mais um minuto eu termino. É um teste fazer birikata amazona hoje em dia. Todo pão tem que ser mesonoto. Não existe mais pão amotzi. É um teste. Não existe mais pão amotzi. Amotzi e barmenana é a mesma palavra hoje em dia. Lo'aleno amotzi é a mesma palavra. Razve e shalom. Quando nós rezamos em Yom Kippur, Neila, Kol Nidre, Mussav de Yom Kippur, Mussav de Shabbat, todas as tefilotas que a gente faz são de Rabanana. A única brachá que nós fazemos, que é uma brachá da Torá, é birikata amazona. Se a gente fosse pensar um pouquinho racionalmente, a gente deveria comer pão só para fazer birikata amazona. Algum dia ainda no Shabbat vão inventar um pão mesonoto para segular para parnaçá para não precisar nem fazer amotzi. E se eu falar para vocês que fazer amotzi é segular para parnaçá, esquece que é mitzvah da Torá, vai, deixa para lá. Mais importante, segular para parnaçá, todo mundo vai querer fazer. Óbvio que é segular para parnaçá. Óbvio. Se uma vez, uma vez por semana, procura um pão que é amotzi, eu quero mesonoto. Vai na padaria, eu quero mesonoto. Fora Shabbat, eu quero mesonoto. Eu quero amotzi. Eu quero fazer a única brachá do mundo, que é uma brachá da Torá. Eu acho que outro teste, podia falar um churro inteiro sobre isso, mas em 30 segundos é, eu estar feliz, que eu tenho uma Kipá na cabeça, que eu rezo com o Minyan, que eu coloco o Tufilin, que meus filhos estão em escola judaica. Um teste é, não olhar para a Torá como um peso, olhar como uma felicidade. Eu acho que um não-Yaudi que vê a gente, tem que falar, o que esses caras têm que estão felizes? Por que esse homem vem, essa mulher vem feliz? O que você tem? A gente tem que responder, como assim que eu tenho? Eu sou um Yaudi. Não entendi tua pergunta. Nem entendi tua pergunta. Nós temos que andar com um sorriso na cara, na maioria do tempo, que a gente tem a oportunidade de ter Torá e Mitzvot. O que vale uma pessoa sem Torá e Mitzvot, pessoal? Tem que pensar, isso aqui é, isso é um teste para a gente. E depois que a pessoa, passa o teste, é tão, mas tão, mas tão gostoso, a gente ri. Pô, você não sabe, aquele dia que aconteceu, a gente ri. Porque depois que a gente passa, é a coisa mais gostosa do mundo. Lembrar que, todo o teste que a gente tem nas nossas vidas, é chamado em hebraico, ajogachá pratit. Por que duas pessoas não têm o mesmo teste? Porque a Shem só manda o teste para a pessoa que ele consegue, naquele momento, passar. Ninguém recebe um teste igual o outro, porque cada pessoa é diferente e a pessoa, naquele momento, consegue passar. Então, quando o Jorujo falou, Habibi, se você agora está passando um teste, nesse momento, de 1,60m, e teu amigo de 1,20m, o seu teste é mais difícil, mas é porque, nesse momento, você está bem mais musculoso do que ele e você vai conseguir crescer com isso. que a gente possa encontrar a Shem nos nossos testes, crescer, queridos, e que todo mundo veja em cada adversidade uma oportunidade de crescimento e que a gente possa, cada vez está crescendo, e Bezat Hashem, ganhar nas nossas Olimpíadas diárias uma medalha de ouro. a meninação. 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 Obrigado.